Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Aparentemente o que estava acontecendo com Paulo, aqui em 1 Coríntios capítulo 9, era a desconfiança que alguns tinham da genuinidade, da validade do apostolado dele, ele colocava em dúvida o seu apostolado, ele já no começo aqui, ele já coloca algumas credenciais. Não sou eu apóstolo? Não sou eu livre? Interessante ele falar não sou livre. Como assim livre? Todos nós somos livres, mas somos presos no Senhor. Mas ele vai a esse livre aqui, eu acho que está conectado ao que ele vai dizer depois. E é no sentido que a gente costuma falar hoje em Gíria, né? Que não tinha o rabo preso, como a gente costuma falar. Porque é como em política. Em política, você às vezes vê juízes tomarem decisões, fazerem coisas, né? Porque eles são autoridades, sabe? Como é que esse cara soltou aquele preso? A gente fica surpreso, às vezes, no jornal, você vê lá o cara foi traficante, foi solto pelo juiz lá, o juiz federal, papapipa, papapá, papapá. Bom, uma pessoa nessa posição, ela tem problemas tremendos, principalmente em países como o Brasil, né? A Itália, por exemplo, porque existe a pressão que a torna presa. A torna presa, ela fica, ela fica, por exemplo, um juiz condena um traficante. Aí ele recebe uma mensagem lá do chefe do tráfico, dizendo que sabe tudo da vida dele, sabe onde os filhos moram, sabe onde eles andam, onde eles estudam, sabe tudo. Então, agora, por favor, solte o nosso amigo aí. E aí a gente, quando vê uma decisão dessa no jornal, fala assim, mas como é que esse juiz fez isso? Ele está preso, ele está acorrentado, ele não tem como ele escapar disso, porque a vida das pessoas corre risco, a vida dele e dos seus familiares. E o irmão na Itália foi a assembleia que se formou na Itália, não foi a primeira, né? Porque na Itália teve assembleias no século XIX, mas depois acabou desaparecendo. Morreram os irmãos que tinham lá e não vieram outros. Mas, nos anos, eu creio que nos anos 60, nos anos 60, talvez, um irmão norte-americano, muito italiano, 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 italiano-americano, muito dedicado ao evangelho, pregador de mão cheia, contam que ele, quando, ele já está com o senhor, contam que quando ele ia no McDonald's, ele entrava atrás do balcão, onde o pessoal estava brindando o hambúrguer lá para pregar o evangelho com os carinhas lá atrás do balcão, ficava tudo surpreso, ele invadia a cozinha do McDonald's para pregar o evangelho. Ele era tão arrojado que, às vezes, ele chegava num bar que estava a televisão ligada lá, passando alguma coisa, e ele ia lá, desligava a televisão para começar a pregar o evangelho. Aí, eu acho que ele já ia, era exagero, né? Mas esse irmão, ele era muito, assim, muito lativo. E ele pregou o evangelho para um casal lá na Itália, esse casal se converteu. E aí, começou uma assembleia, uma pequena assembleia na Itália, formada, basicamente, por uma família. Tem mais um casal também, mas eu acho que ele foi se afastar. Eu estive lá visitando eles em 1992. Em 1992. Ele tem esse irmão, hoje ele já está com o senhor, a esposa dele está com o senhor também, A filha mais nova também partiu para o senhor, ela teve uma doença degenerativa, né? Ainda jovem, estava na faculdade. E agora, recentemente, esse ano passou, uma das filhas mais velhas dele também partiu para o senhor. Todas elas convertidas a Cristo. Essa última foi com câncer, já de uma certa idade. Então, esse irmão na Itália, esse é o ponto que eu queria chegar agora, o Granite, sob o nome dele Granite. O Granite tinha uma loja, na cidadezinha onde ele morava lá, eu conheci a cidadezinha dele, no Auróculo, no meio das montanhas, no sul, na Calábria, que é o sul da Itália, é o lugar onde a máfia atua com maior força. E ele tinha uma loja de material de revestimento, pedras, granitos, mármores, essas coisas assim. Ele tinha uma loja. E aí, um dia, ele recebeu uma visita com dois caras lá, que falaram, olha, o negócio é o seguinte, nós sabemos onde a sua filha estuda, lá em Milão, sabemos o endereço do apartamento onde ela mora, a hora que ela sai, a hora que ela volta, e sabemos tudo sobre. E o seu filho também, nós sabemos o horário dele, a faculdade, e tal, e tal, e tal, e tal. Então, se você não pagar a proteção, porque lá tinha isso, nessa região da Calábria, tinha muito disso, você tem que pagar a proteção para a máfia. Se você não pagar a proteção, eles vão sumir. Seus filhos vão desaparecer. Então, o que ele fez? Ele não ia pagar a proteção. Porque ele já tinha determinado, e aquilo seria errado. sustentar a máfia, né? E quando eu estive lá, até passeando pela cidade, ele mostrou assim, que um poço de gasolina incendiado, só o resto do poço de gasolina, ele falou assim, ó, esse aí não pagou a proteção. E, então, ele não ia pagar a proteção, o que ele fez? Ele pegou a chave da loja dele, foi até o juiz da cidade, entregou na mão dos juízes, falou assim, ó, tá aqui, ó, faça o que você quiser com a loja. E foi dar aula para a criança. Foi trabalhar de professor de escola de criança. Ou seja, jogou fora o negócio dele, para não entrar no esquema da máfia. para não ficar preso. E aí o ponto que eu queria chamar a atenção aqui, quando o Paulo fala, não sou eu livre. Então, é importante também, isso para nós, né, aprendermos que nós devemos evitar, de toda maneira, a todo custo, estar presos. e nós podemos ficar presos por um trabalho, por uma profissão, por coisas que as pessoas possam negociar conosco. Não, se você não fizer isso, ó, eu vou fazer isso para você. Você vai perder desse lado. Se você não fizer desse lado, você vai perder do outro lado. Então, é andar sobre ovos nesse mundo para a gente não ficar preso. Por isso que um cristão não deve, por exemplo, se envolver em política. Porque não existe um cargo político sem que você faça alianças. Sem que você faça alianças. Então, por exemplo, você tem que primeiro se filiar a um partido. Você já tem que fazer um julgo desigual com o partido. Mesma coisa a sociedade secreta, né? O cristão pode pertencer à maçonaria? Ele pode, se ele se filiar à maçonaria, ele pode ser maçom. Mas, ele precisa dizer o seguinte, ele acabou de ficar preso. Ele está preso agora. E está preso com incrédulos. Ele vai chamar de irmãos maçons. Imagina, chamar um incrédulo de irmão. Ali tem de tudo. Tem espírito, só não tem ateu, porque eles não permitem que seja ateu. Mas, eles querem que crie num ser superior, criador, o construtor do universo, alguma coisa assim. Então, no momento que a pessoa faz essa associação, ele entra em julgo desigual, ele entra em julgo desigual, mas ele agora também está condicionado. Então, ele entra na política, ele entra para o partido, ele faz parte do partido. Amanhã, o partido decide votar a favor do aborto. Porque lá na Câmara, no Senado, não sei o quê, o partido decide. Não, todos os nossos, os membros do partido, vão votar a favor do aborto. se você está no partido, você tem que apoiar, você tem que votar a favor. Senão, você está excluindo no partido. Ou, toma outras sanções, não é? Então, quando a gente pergunta, por exemplo, esses casos de corrupção no Brasil, porque, como é que o cara, aí você vê os números, os valores, você pensa assim, mas espera aí, não faz sentido, alguns desses corruptos que estão na cadeia agora, governadores, políticos de diversas áreas, você fala assim, não faz sentido, porque, veja bem, o valor, o montante de dinheiro que ele desviou, é muito grande. Ele precisaria viver 200 vidas para gastar esse dinheiro. Não tem como gastar tanto dinheiro assim. Porque, depois que você comprou o seu iate, o seu avião, sua casa na Miami, sua fazenda, sua não sei o quê, ainda sobra muito dinheiro. O que você vai fazer com tanto dinheiro? é mais do que ele, é mais do que loteria, né? Por que que ele não para? Ele não para porque ele está preso. Ele está preso porque cada vez que ele tem que desviar um valor, daquele valor desviado, tanto vai para o Zé, tanto vai para o Antônio, tanto vai para o Pedro, tanto vai para o Sebastião, tanto vai para cada um, ele tem que distribuir, ele tem, ele está na teia, ele faz parte de uma teia agora. Então, ele não tem como sair. se ele sair, ele morre. Se ele sair, é capaz de matarem ele, de sequestrar os filhos, fazer qualquer coisa, porque é uma máfia também. É uma máfia. Por isso que o cristão não deve se colocar em jogo desigual por ninguém. Ele deve sempre se manter à parte de tudo. Nunca fazer associação com coisas que, como dizia o... Eu tive um chefe, ele falava assim, um empresário, ele falava assim, você faz... Você não deve fazer contrato para entrar numa sociedade. Você deve fazer um contrato para sair da sociedade. Porque é melhor você sair do que entrar. E meu pai também falava isso. Meu pai falava assim, tomar cuidado com a sociedade, porque sociedade sempre tem dois. Um entra com o dinheiro, outro entra... Como é que ele falava? Um entra com o dinheiro, outro entra com a experiência. Outro entra com a experiência. Aí faz a sociedade. Eles brigam. Aí o que entrou com a experiência sai com o dinheiro. E o que entrou com o dinheiro sai com a experiência. Então, evite fazer a sociedade. Ainda mais com o incrédulo, né? Então, Paulo fala aqui que ele não está preso. Ele é livre. Ele é livre e assim ele pode... Ele pode não precisar pedir recursos para os irmãos. Aliás, não tem ninguém na Bíblia, no Novo Testamento, que pede recursos para os irmãos. Ele vai... Nesse capítulo aqui de 1 Coríntios 9, ele vai dizer que é válido que um irmão seja sustentado pelos outros irmãos se ele trabalha na obra do Senhor, na obra do Evangelho. É válido. perfeitamente válido que ele receba para trabalhar nessa... Mas ele não recebe um salário, vamos dizer assim, de obrigação, né? Ele vai receber aquilo que o Senhor mover os irmãos para passar para ele. É válido, perfeitamente válido. Ele vai explicar depois de três formas aqui. Da forma da natureza, da forma do Antigo Testamento, da lei, e da forma das palavras do Senhor. Ele vai pegar três autoridades, vamos chamar assim, para mostrar que é válido receber. Não é válido pedir. Pedir. E muito menos em crédito. Lá na carta de João, eu acho que é terceira João, se não me engano, diz que os que haviam se convertido saíram, eles saíram, saíram do meio do paganismo, né? Sem nada tomar dos gentios. Sem pegar nada dos gentios. Então, outro erro grande também é um cristão querer pedir dinheiro ou pedir sustento para incrédulos. Às vezes eu vejo sites aí de cristãos, né? Eles fazem de boa mente aquilo, mandam doações para a nossa obra, para o nosso trabalho, para o nosso site, não sei o quê, e tem lá o número da conta, o nome do banco, tudo. Eu não entendo uma coisa, o cristão não deve pedir dinheiro e muito menos para o incrédulo. mas aí alguém vem e explica assim, mas como quando os hebreus saíram do Egito? Ah, eles pegaram sim. Eles espolharam os egípcios, eles pegaram as coisas, eles tomaram dos egípcios ouro, prata, um monte de riqueza. Eles saíram com muitas riquezas do Egito. Então, está certo o cristão pedir dinheiro também para os infiéis? Não. Porque ali, para começar, eles não eram cristãos, eles eram hebreus. eles eram habitantes da terra, eles eram do povo terreno de Deus, não eram do povo celestial. Nós não encontramos, nós não buscamos doutrina no Testamento. A doutrina para os cristãos, para a igreja, está no Novo Testamento e, em particular, nas cartas dos apóstolos, nas Epístolas, em África e nas Repúblicas. E lá, quando saíram do Egito, os hebreus, aquilo não foi pedir dinheiro, aquilo foi uma reparação. Eles trabalharam, acho que há 400 anos, escravos, escravos. Na realidade, o que eles estavam tomando ali, ou recebendo, era a indenização de trabalho. Uma indenização do Ministério do Trabalho do Egito. Ou seja, eles trabalham de graça há 400 anos, agora eles tinham direito de receber alguma coisa. Não podia ser limão vazia, limão vazia não. Mas aqui, Paulo, então, a primeira coisa, a segunda coisa, ele fala, não sou livre, e eu achei importante a gente frisar esse não sou livre, porque muitos cristãos acabam não ficando livres. Eu me lembro quando eu morava em Goiás, uma cidade vinha lá no interior de Goiás, em Alto Paraíso, que um irmão muito, muito querido, ele era obreiro da Assembleia de Deus. E ele fazia um culto na frente da casa dele, lá, ele punha umas cadeiras e pregava o Evangelho e tudo. E aí, um dia ele chegou para mim, todo contente, todo alegre, Sebastião, o irmão Mário, olha, olha que coisa maravilhosa, eu ganhei, estou pulando de tal, eu era um político da cidade, né, ganhei o equipamento de som, olha, agora nós vamos poder pregar com microfone, com caixa de som e tudo mais, eu falei, Marcelo, você acaba de ficar enrolado, meu filho, você não devia ter aceitado isso, não, ele falou que era de presente, tá bom, deixa, deixa, bom, chega a época de eleições, enquanto o Sebastião na rua com a cabela, assim, com o cabisbaixo, né, triste, e aí Sebastião, tudo bom, irmão, bem que você falou, viu, falou o quê? Aquele negócio lá de receber o presente do político, agora ele está em cima de mim, agora eu tenho que trabalhar para ele, tenho que trabalhar para ele, de cabo eleitoral dele, ele me obrigou a trabalhar para ele, estou fazendo pressão e tal, e eu não tenho como dizer não, porque eu estou com o equipamento todo lá, que ele me deu, né, pronto, ele não podia falar assim, sou livre, sou livre, ele não podia falar sou livre, porque ele estava agora amarrado a um compromisso que ele assumiu com o incrédulo, e claro, evidentemente, não era só equipamento, ele ia ter que deixar o cara também pregar nas reuniões da congregação dele lá, da Assembleia de Deus, na frente da casa dele, nas minhas cadeiras e tal, o cara chegava lá o político e tomava o microfone, e ia pregar a sua, ia pregar a sua eleição, é isso que ele ia fazer, fazer campanha eleitoral. Então é importante, essa primeira frase aqui, a gente que às vezes passa correndo em cima dela, não sou eu livre, mas tem uma lição muito grande, muito importante aí. visite responde.com.br adquira os livros ou baixe ebooks visite 3minutos.net baixe o aplicativo